Alô meus amigos e minhas amigas, estamos por aqui minha gente, quase finalizando na correria gente, o negócio aqui tá correria mesmo, e aqui ó, eu fui atrás de um abafador pra churrasqueira gente, não encontrei pra vender, pedi pro rapaz, passei numa serra ali de inox, pedi pra improvisar e ele fez pra mim essas canaletas, ok? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou instalar agorinha, o correto mesmo era essa canaletinha aqui, ele ter soldado uma pecinha de ferro aqui, outra aqui, pra ela não abrir, como ele não fez isso gente, como ele já fez pra mim na correria, eu vou travá-la aqui com massa, vamos lá, mostrar pra vocês como é que faz, legalzinho lá em cima, muito bom, então o que eu mostrei pra vocês é isso aqui ó, Essa pecinha aqui ó, ela devia ser soldada aqui ó, ele ter regulado certinho aqui, aqui assim ó, regulou certinho aqui ó, vamos supor, ele fez as calinhas e ter soldado aqui já aí ó, ter soldado, só que ele não fez isso, eu não quis reclamar porque, ó só, ó que legal aqui ó, então aqui ó, é, aqui assim ó, ela é assim, aí se solda uma pecinha de uma pra outra pra ela não abrir, Eu vou tentar encaixar lá dentro do cimento, ok, vamos lá, eu vou tentar ó, travar aqui ó, pô-las aqui, e vou tentar travar lá gente, pra que ela corra dentro dessas duas canaletinhas, ok, mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui ó, Aqui ó, aqui ó, eu vou travar aqui com cimento aqui ó, aqui tá na, ó, vou pôr aqui ó, e vou travar aqui dentro com cimento, ok, e, aqui ó, cimento aqui ó, aqui também ó, e lá ó, lá eu vou travar também, pra ficar travadinho, ok, as duas, Olha só aqui ó, então aqui eu já coloquei cimento de um lado, coloquei do outro ó, chumbei direitinho as canaletinhas, ok, e agora eu vou, aqui também ó, tá chumbadinho, certo, e agora é só isso pra enxugar, isso aqui eu tenho que deixar pro outro dia, no outro dia que eu venho com os tijolos, não posso mexer hoje não, então, Vou deixar aqui hoje pra travar, já coloquei cimento, travei aqui, nos dois lados aqui ó, travei aqui ó, com cimento, é que tá um pouco, travei aqui ó, tá dando pra ver aqui ó, tá travadinho aqui, com cimento aí ó, 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 então tá travadinho aqui, então ela não vai sair, é que nem falei, o certo é ter só dado uma plaquetinha pra cá, e outra plaquetinha daqui, pra lá, tá bom? Prontinho, prontinho, instalei as pecinhas, agora, quando secar amanhã, eu vou vim continuar aqui, o nosso chaminé, ok, ela vai ficar assim, tudo bem? Olha só aí ó, que eu fiz aqui ó, aqui ficou chumbadinho ó, tá cheio de terra que eu tô trabalhando, ó aqui ó, ficou chumbadinho aqui, legalzinho, não tem pra onde correr, aqui também ficou legalzinho, tudo chumbadinho, o outro tá escondido embaixo do tijolo, ok gente, aí o que que acontece? Aqui gente, o que que eu fiz? Eu peguei, aqui por cima aí ó, vou mostrar pra vocês, aqui por cima, eu peguei, coloquei aqui ó, por cima dessa aqui, e por cima daquela lá, eu peguei e coloquei essa tabinha aqui ó, tabinha aqui, aqueles fundos de guarda-roupa, ok? Fininha, certo? Coloquei aqui ó, pra quê? Aí eu coloquei como se fosse assim ó, coloquei assim, pra quê? Pra mim pôr massa aqui em cima, tá aqui a marca da massa, ó, pra mim pôr massa por cima, pra quê? Pra, olha, cê vê, ó, ficou massa por baixo aí ó, como é que eu fiz aí ó, ok? Aí aqui gente, depois eu testei aqui ó, ó só como é que ficou aí ó, eu tinha que mostrar isso pra vocês aí ó, ó, ok ó, 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 legal abafador, ficou da hora aí ó, ó, entendeu ó, ficou fechadinho, lacradinho ó, bonitinho ó, ficou só meio centímetro lá, ok? Mas isso aí passa pouco ar, então, o que que acontece? Então tá bom, se você lacrar totalmente a fumaça vai voltar tudo né, então, você tem que, geralmente o abafador, a gente vai abafar só a metade, nunca, quando você abafa de uma vez, toda a fumaça fica voltando pelo fogão, então, sempre a minha lá em casa, eu nunca consigo abafar toda, sempre deixo assim na metade, ok? Pra diminuir o ar, que o ar puxa o fogo, certo? Então aqui ó, agora é só continuar, ó, então, está legal, de inox, muito bom, e vamos que vamos né? Agora aqui é só continuar fechando gente, que pena que tá encostando no telhado e vai ficar uma estética, não como eu queria, eu queria que, quando eu ia fazer ali ó, eu ia fazer ali, quando a minha primeira demarcação, ok? Ia ficar legal o chaminé, mas tudo bem, tá bom? Minha mãe quis aqui, então, temos que fazer do jeito dela Então ficamos por aqui, espero o seu like gente, muito bom, tem muito passo a passo no canal Zé Maria Lima, vai lá atrás dos outros vídeos, que vai ter bastante coisa Fui, tchau, tchau gente, um abraço, não esquece do seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra todas as notificações cair direto pra você Fui, tchau!